Bem-vindos a todos a mais um webinário da UMarkets, um webinário importante. Meu nome é Samuel Goldenstein, sou o Senior Trader Manager da UMarkets, sou gerente de contas sênior, em bom português. Vamos apresentar agora um seminário sobre o early season final de 2020, o Keytree, do terceiro trimestre, e para muitos investidores é o early season mais importante. Sei que muita gente que está aqui hoje, nossos investidores são investidores iniciantes, pessoal que está começando agora, que está entrando no mercado financeiro. Então vou fazer esse seminário, como eu tenho feito, tentar diminuir o financeiro, o economês, o trade-ins, vamos falar assim, os termos técnicos, e para fazer uma coisa, exatamente uma explicação que não perca o conteúdo, mas que seja de simples acesso também para todo mundo, para todo mundo poder entender. Então vamos entender primeiro o que é um early season, o que é o early season no mercado. Vamos começar aqui. Early season, ou também chamado em português de temporada de ganhos, a temporada de ganhos é o período durante o qual um grande número de empresas de capital aberto divulga seus relatórios de ganhos trimestrais. Em geral, cada temporada de ganhos começa uma ou duas semanas após o último mês de cada trimestre, dezembro, março, junho e setembro. Os trimestres fecham nesses meses, e duas semanas depois, geralmente, a gente começa o early season. Assim, espera-se que a maioria das empresas públicas, empresa pública no sentido de empresas que colocam seu capital ao público, não empresas públicas no sentido de estatal, empresas que têm um capital aberto. divulgue seus resultados no início de meados de janeiro, abril, julho e outubro, que é o nosso caso agora. É importante observar que nem todas as empresas relatam durante a temporada de lucros porque a data exata de uma divulgação de balanço depende de quando termina o trimestre da empresa em questão. Como tal, não é incomum encontrar empresas que relatam lucros entre as temporadas de lucros. O que acontece nesse caso é que algumas empresas, muito poucas em relação à porcentagem da maioria, elas têm o ano fiscal delas um pouco diferenciado. Então, a divulgação de balanços delas é entre a grande in-season. Mas todas as grandes empresas, principalmente as que a gente opera, que está no portfólio do MetaTrader de vocês, justamente seguem esse padrão. Vamos passar aqui. O que significa a temporada de ganhos para um investidor, para os investidores? Esse é um momento muito ativo no mercado, pois os participantes, analistas, traders, investidores, revisam os relatórios de resultados, o que pode afetar suas posições sobre uma determinada empresa ou dentro de uma empresa, quando ele já tem exatamente ativos, já tem comprado os ativos dessa empresa. Frequentemente, você pode ver um grande movimento nas ações das empresas que divulgam relatórios à medida que o mercado reage aos novos dados. Não é inédito ver as ações saltarem 20% ou mais, ou cair no mesmo valor. É também um momento altamente ativo para as mídias de notícias financeiras, como a CNBC e The Wall Street Journal. Vamos colocar aqui os dois grandes da velha guarda. Ainda também são... Vocês podem encontrar o CNBC online, o site é maravilhoso. O The Wall Street Journal ainda é alguma referência também, mas hoje a gente tem o Investing, tem milhões de outros. A extensa cobertura da mídia dos principais lançamentos de lucros para relatar se as empresas perderam, atenderam ou superaram as expectativas dos analistas. Alguns traders aguardam ansiosamente a temporada de lucros, eu diria praticamente todos, pois pode ser um período em que eles podem confirmar as posições que colocaram. Operar a descoberto uma ação antes dos lucros e observar a queda do preço pode ser benefício, benéfico, pois a queda psicológica geralmente desencadeia uma liquidação, uma venda. Por outro lado, um aumento na produção ou receita pode resultar em uma rápida trajetória de alta nos preços das ações. Basicamente, o que a gente está falando aqui, o que é uma Ernie Season, é uma divulgação de balanços de uma empresa. Todas as empresas têm uma obrigação de divulgar os seus balanços. No Brasil não é diferente. E nesse momento em que elas divulgam um balanço, a gente consegue, os analistas, os traders, os operadores do mercado, os investidores, eles conseguem analisar naquele momento a saúde financeira de uma empresa. E é um momento interessantíssimo, porque se você tem, basicamente, bem simples agora, se você tem uma empresa que você teve lucros naquele trimestre em relação ao trimestre anterior, você sabe que essa é uma empresa que está com uma saúde, ela está expandindo. Então, a gente vai fazer, basicamente, uma compra. Como contrário também, uma empresa que, naquele trimestre, ela forneceu na sua divulgação de balanços dados que indicam que tudo foi mal naquele trimestre, a gente vai operar uma venda. Simples assim. Qual é a questão? O que diferencia uma temporada de ganhos para um momento normal? Porque quando uma empresa divulga o seu balanço, todo mundo está de olho, principalmente as grandes empresas de capital aberto. Nesse momento, há uma questão psicológica também. É interessantíssimo, Inicisans, porque não só, a gente poderia dizer, os dados técnicos da empresa, mas há um fator humano, um fator humano muito, muito influente nesses momentos. Então, é como se fosse a grande comunidade de investidores do mundo avaliando e determinadas questões entram em jogo. Você pode ter casos de empresas, principalmente nesse ano, tem sido assim nas outras divulgações. Nesse ano, por exemplo, a gente observou, por causa do corona, covid, algumas questões, relação China-Estados Unidos, próprio, você pode observar no caso brasileiro, as questões que envolvem as disputas políticas, como tudo isso influencia determinadas divulgações de balanço. Porque uma empresa que divulga um balanço positivo, dependendo do contrato que ela tenha, com quem ela opera, quais são as influências delas, determinados investidores, porque, como eu já falei, eu sempre repito para todos os meus investidores que informação é tudo, que os dólares que vocês ganham são, tão somente, reflexo de boa informação. Então, esse fator humano, que é essa busca de informações, a relação da empresa com o meio, com a sociedade, fica muito à flor da pele numa divulgação de balanços. Então, é um momento muito interessante. A gente pode dizer que a divulgação de balanços é um hotspot, é um momento quente do mercado. E quando o mercado está aquecido, o que acontece? As ações disparam, ou as ações caem vertiginosamente. E todo trader ganha tanto na compra quanto na venda. Então, é um momento que a volatilidade das ações fica muito forte. E é um momento, por conta disso, é um momento que a gente ganha, a gente faz um lucro, a gente faz uma rentabilidade expressiva. Tem traders que eles ficam, vamos falar sobre uma cultura de traders, uma cultura de investidores. Tem investidores que ficam fazendo pequenas operações o ano inteiro, eles colocam, eles vão já se posicionando. Tem milhões de estratégias em relação ao in-season. Tem essa estratégia de alguns traders que ficam ali já se posicionando durante uma in-season e outra, entre uma divulgação trimestral e outra, e já vão se posicionando para a próxima. Traders que trabalham em função desses eventos. Porque nesses eventos é onde se desperta tudo isso que eu falei, toda essa volatilidade no mercado de ações. E esses traders já estão posicionados ali. Outros traders, por exemplo, operam em descoberto. Traders que fazem milhões de operações durante o ano. Muita gente, clássico, o scalpelador, como falava em Porto, um amigo meu do Brasil fala, é aquele trader que faz scalping o dia inteiro. É um cara que no in-season ele adora também, esse outro perfil. Porque o in-season, a volatilidade das ações é enorme e é onde ele vai ganhar muito mais nos scalpings dele. E, ao mesmo tempo, tem traders que, como eu, são traders que fazem suas operações e fazem um misto, um mix dessas questões. E eu já planejo as minhas estratégias para o in-season anteriormente. E, ao mesmo tempo, já vou colocando todas as minhas operações em função de um determinado evento. O in-season é o mais importante. Existe um calendário para isso. Como eu falei, de três em três meses tem a divulgação de balanços e a divulgação de balanços em questão, que a gente vai falar hoje, é a divulgação de balanços final. É a última divulgação de balanços do ano fiscal das empresas. Por que ela é importante? Porque, além de ser uma divulgação trimestral, ela fecha o calendário fiscal daquela empresa, daquele ano daquela empresa. Então, a gente vê, com essa divulgação de balanços, qual foi a performance dessa empresa naquele ano. E isso dá um prognóstico para o ano que vai começar, na próxima divulgação de balanços, como essa empresa vai entrar no próximo ano fiscal. O calendário de vocês, o calendário econômico, vocês podem achar em alguns lugares. Eu marquei aqui, vou mostrar para vocês algumas empresas, algumas companhias de capital aberto que vão divulgar os seus balanços agora em outubro. Essa divulgação de balanços, que vai começar a partir de segunda-feira, domingo, a gente já pode dizer, porque o Google, por exemplo, vai ser no domingo que vai divulgar, ela é referente a julho, agosto e setembro. O trimestral de julho, agosto e setembro. Mas, ao mesmo tempo, no conjunto, quando você tem esses quatro divulgações, você fecha o ano. Então, vou mostrar para vocês aqui algumas empresas que eu separei e depois eu vou mostrar para vocês como acessar esse calendário. lembrando que no MetaTrader de vocês, a gente tem 130, 130 e poucas empresas, companhias de capital aberto. Dessas 130 e poucas, cerca de 80, estava fazendo isso aqui, de 85% delas vão ter divulgação de balanços agora em outubro. Para vocês verem a força desse evento e como isso é importante para o investimento de vocês aqui. Vamos dar uma olhada aqui em algumas empresas que vão ser exatamente agora. Vou passar aqui. JP Morgan Chasing Company, uma das maiores instituições financeiras do planeta. Uma coisa simples, vou mostrar para vocês, deixa eu colocar aqui um apontadorzinho laser, para ficar bonitinho. A gente tem aqui, eu tirei o gráfico do investing, eu vou mostrar para vocês como achar esse calendário no investing e na própria plataforma do YouMarkets, tem também. Aqui a gente acompanha, por exemplo, as divulgações da JP Morgan no mês 6, no mês 9, sempre trimestral, no mês 12 do ano de 2019, que fechou, e como começou o ano de 2020. E aqui a gente tem, entre esse período aqui, Corona, a gente vai observar isso em várias empresas, a gente teve um refriamento, um esfriamento da atividade econômica no mundo inteiro, compensação de outras empresas aqueceram por conta disso, que ganharam exatamente com esse aspecto aí do Corona. Mas o JP Morgan, por exemplo, a maior parte das instituições bancárias, a gente teve um ano muito ruim para as instituições financeiras, digamos, para os bancos, nesse sentido, porque, ou duas coisas, um período de incerteza, as pessoas, é clássico, clássico da sociedade, clássico da humanidade, depois do sistema financeiro, depois da criação do banco, quando você tem um período de grande incerteza, uma ameaça, a própria continuidade da espécie humana, as pessoas tiram, sacam o dinheiro do banco. Muita gente lembra disso aí no Brasil, quando teve aquela prévia da, foi a ministra Azélia Cardoso de Melo, que teve o confisco das poupanças, quem teve a informação antes sacou dinheiro, e o Corona não foi diferente. E, ao mesmo tempo, a gente também pode colocar esse impacto sobre os bancos da abertura das novas Fincoms, os bancos online, também, oferecendo taxas melhores. Pessoalmente, como trader, eu já falo que banco, taxa melhor entre banco é taxa melhor dos piores, taxa de banco nunca é boa. Mas vamos observar aqui, no lado, eu vou ensinar para vocês como é que vocês podem observar o andamento de uma empresa no ano, no Irnysseasons. Aqui no lado, vocês podem ver que é exatamente o Irnysseasons, uma tabela de Irnysseasons. Janeiro, vamos pegar aqui, janeiro, 14 de janeiro de 2020, o JP Morgan divulgou um balanço. O esperado, o forecast, era esperado aqui um negócio de 27,87 bilhões, e ele cresceu, ele ultrapassou, ele divulgou um balanço dizendo que a empresa, na verdade, teve um aumento de capital para 29,21 bilhões. Três meses depois, em abril, nesse momento que teve essa divulgação, o que acontece? Quando você divulga um balanço em que o forecast, que o esperado, que a previsão do mercado é superada pela empresa, é um momento em que é a compra certa, é nessa compra aqui que a gente faz um bocado de dinheiro. Sendo bem simples, colocando bem simples. E aí, no próximo trimestre, o esperado, por conta disso, dos analistas, era que crescesse um pouco mais o JP Morgan para 29,54. De 29,21 para 29,54, a prévia. Mas aqui, a gente foi pego pelo COVID, abriu, e a gente consegue observar que teve um resfriamento na economia e o banco divulgou um balanço negativo em relação ao trimestre anterior e mesmo em relação ao que o mercado esperava, o efeito psicológico. Nessa, é uma venda. A gente lucra na venda também. E logo em seguida, a gente vê uma recuperação dessa instituição. O JP Morgan Chase, ele tem os ativos internos, vamos colocar assim, o JP Morgan, ele é uma instituição muito forte. Ele não tem, ele é uma instituição financeira que o negócio incide, é um negócio de crédito que vai muito além do simples banco, do simples negócio bancário. Ela fornece linha de crédito para coisas inimagináveis, desde o financiamento de pesquisas de ponta em inteligência artificial, até mesmo financiamento para a indústria marmentícia. Então, o JP Morgan, ele tem, é uma instituição financeira que resistiu bastante, teve a melhor colocação nessa queda dos bancos esse ano. Entanto, que no trimestre, no reading season de julho, ele teve uma recuperação, os analistas achavam, olha, ele caiu 29,07, então, ele está crescendo, a gente analisou, mas ele vai ter 30,41 bilhões no capital aumentado. Nada. Ele mostrou uma recuperação muito além disso. Mas, de qualquer maneira, com a crise dos bancos, esse ano, a gente teve aqui, agora, para esse momento, ter uma queda, é projetada uma queda de 33 para 27,72. Por quê? Se vocês já estão agora, se não me engano, alguns de vocês ou quase todos já estão operando há algum tempo, um mês, dois meses operando, alguns já são mais experientes que estão aí, já são traders experientes. Então, vou falar para os traders que estão começando. Vocês sabem que um é de um pico de um valor de determinado ativo, a tendência é que ele seja corrigido. Quando ele encontra uma resistência, quando ele já atingiu o máximo do valor que ele poderia, naquele que o mercado permite, naquele momento, ele vai corrigir, ele vai cair. E é isso que se pensa, porque esse resultado do D.P. Morgan em julho, por exemplo, foi um resultado acima do previsto, é considerado um pico, vamos colocar assim, e, então, o mercado acredita numa correção que vai ser dada nesse balanço que vai ser divulgado agora, dia 13, semana que vem. Então, na divulgação desse balanço é muito interessante porque é uma volatilidade já enorme, a gente já está vendo que já vai ser algo do último trimestre para esse trimestre agora que vai se apresentar é um... se prevê um tombo tal, de tal magnitude que a gente pode operar uma venda fantástica. Mas, ao mesmo tempo, o mercado também ele tem suas surpresas, vamos ver. Vamos passar aqui para um próximo asset. No final, eu vou abrir para perguntas, tá bom, pessoal? Não se preocupem, não, eu tenho esse modelo, eu adoro, no final, a gente abre para perguntas. Vamos pegar aqui outra instituição financeira, o Citi, o Citi Group, do Citi Bank, a divulgação, vocês veem, é no mesmo dia que o JP Morgan, dia 13 de outubro, aqui a gente pode observar o Forecast e o EPS, aqui a gente pode observar o valor das ações do Citi Group, como eles caíram esse ano, de março a julho, e aqui a gente observa na própria tabela, isso aqui é incrível, eu estou colocando para vocês, para vocês verem o tombo que as instituições financeiras estão levando agora. Pessoalmente, eu nunca gostei muito de banco, acho que ninguém gosta muito de banco, só o próprio banqueiro, o trader sabe como o banco é terrível, por isso que faz trading, e aí aqui a gente fica vendo o tombo dessa instituição, do capital dela. As previsões já eram péssimas, você tem uma pequena recuperação aqui no Citi Group em abril, mesmo durante o corona, mas em compensação a gente vê exatamente uma queda do valor das ações, IPS, é o preço por ação, uma queda gigantesca no valor das ações, uma queda de 50%. Nesse momento aqui, eu operei venda, fiz vendas nesse momento, fiz operações que renderam valores interessantíssimos, não só para mim, mas para os meus investidores, para a minha carteira de investidores. E aqui é esperado agora um tombo final do ano, e o valor da ação, uma recuperação, como teve o Deep Morgan, mas vamos ver como é que faz, o que vai acontecer. Só que é um cenário, para vocês verem, que é um cenário de volatilidade tal, que é muito interessante operar nele. interessante no sentido de interest management, de lucros. A gente consegue, em operações de venda ou compra, nesse momento, fazer muito dinheiro. Agora vamos pegar outra. A Google, Alphabet Incorporation Class C, é como ela é chamada no mercado, é o nome da empresa, na verdade. Google, como ela está lá, o símbolo do ativo. A gente vê aqui as operações do Google, o Google vai divulgar o seu balanço no 26 de outubro. Ontem, já tem um pré-mercado, existe todo um pré-mercado, vamos colocar, um pré-mercado em relação ao Earning Seasons. A gente, semana passada, quem tem ações do Google viu exatamente uma queda, viu uma queda, quem tinha uma determinada compra perdeu dinheiro na semana passada. Eu perdi um dinheiro, mas eu mantive a minha operação, a minha operação do Google tem três operações, eu mantive minhas operações em aberta, porque eu sabia que essa semana já ia começar esse clima de Earning Seasons e essa semana o Google, qualquer um que for abrir agora, pode abrir o seu investing, pega as suas informações, você vai ver como é que o Google está operando nesse momento agora. Então, essa semana, por exemplo, por conta dessa chegada do Earning Seasons, o furor em torno desse ativo, claro, é o Google, não é um ativo qualquer, está tão forte, tão forte que as ações já começaram a disparar. E isso reflete justamente aqui na nossa previsão, no forecast, na previsão dos investidores do mercado na próxima divulgação em 26 de outubro. vai render muito, o Google sempre rende muito, e é uma empresa que eu tenho acompanhado todos os Earning Seasons, eu gosto muito de operar, já falei, meus investidores sabem, eu tenho uma fissura por operar na Nasdaq, empresa de tecnologia, já é um mercado, já é um mercado, uma sessão, uma sessão tecnológica, que eu tenho um especial prazer, assim, então, eu estou realmente de olhinhos abertos para esse momento agora, do dia 26 de outubro, tanto que eu deixei minhas operações todas em aberta, e vamos observando, e vamos levando. E eu queria dar um exemplo aqui final, a menina dos olhos desse ano, principalmente desse final de ano, que é a Apple, a Apple que fez o desmembramento de suas ações agora no início de setembro, lembrando que o desdobramento é porque as ações da Apple alcançaram um valor tal, 822, se eu não me engano, era um valor muito alto, que estava exatamente, digamos, prendendo, limitando muito a possibilidade de se operar com essas ações, não estava famoso, não estava para qualquer um ter uma ação da Apple, porque era muito cara, quando isso acontece com uma empresa, a empresa geralmente faz um split, já um tempos em tempos, no caso da Apple, mais ou menos de 7 anos, 6 anos, às vezes demora 10, quando uma empresa faz isso, porque a Apple fez, ela coloca mais ações no mercado, então ela diminui, dilui o valor das ações, então as ações artificialmente, elas caem, caíram para 116, foram ainda, deu uma correção, é normal que tenha uma correção depois do split, agora ela abriu o mercado hoje a 114, como está em uma outra tela aqui aberta, mas vamos concentrar aqui, senão se eu ficar no MetaTrader, aqui do lado, já era o webinário, então a Apple agora, ela abriu essa chance das pessoas, dos investidores com menos capital poderem entrar, poderem comprar ações da Apple, e depois de um split é um investimento de médio e longo prazo em que o lucro é absurdo, a ideia é que a Apple, as previsões é que ela alcance esse valor, o último split dela antes desse foram 6 anos, ela demorou 6 anos para alcançar o valor de 822, espera-se agora que ela alcance esse valor em 2 anos, então toda a expectativa em relação a Apple é uma empresa que vai subir, subir, subir muito, a gente vê aqui nesse gráfico da direita que eu puxei no Investing, você já tem um impacto, no março aqui você já começa a ver o impacto das vendas por causa do corona, ninguém escapou disso, mas depois também você começa, na verdade, uma venda, porque já foi anunciado o split, quando o split é anunciado todo mundo que tem as ações vendem, porque vão vender num valor alto, porque as ações vão cair, vendem e recompram, foi o que aconteceu, e aqui a gente pode observar, aqui, nossa tabela aqui do lado, a saúde dessa gigante tecnológica, Mr. Steve Jobs, e todas as superações, como ela superou cada previsão do mercado, e aqui nesse momento a gente já começa a ver a venda das ações da Apple para depois a reinjeção, em setembro o split entre esses dois, entre esses dois, essas duas in-seasons, essas duas divulgações de balanço, a gente teve o split da ação, forecast agora a previsão de 63,76, no valor de bilhões da empresa, ou seja, uma recuperação incrível, ou seja, a manobra de split foi muito bem projetada, e feita, e executada, fora isso, colocando, lançamento do iPhone 12 que atrasou, e agora a gente está começando a perceber que esse atraso que foi dado, a desculpa do atraso do iPhone 12 da entrega foi porque foi a guerra comercial entre China e Estados Unidos, a China era a produtora das peças, mas ao mesmo tempo tem a questão do Covid que atrasou, eu pessoalmente, eu acho que boas partes dos analistas sabem que a Apple quis fazer, na verdade, dar um estouro no mercado nesse final de ano, quando você pega uma empresa dessas que vai lançar um produto único como um iPhone, hoje talvez o produto mais visado em termos de tecnologia popular, quando uma empresa ela vai fazer, ela sabe o produto que ela tem, ela sabe exatamente o potencial dela do produto, ela sabe que vai ter uma inicisa final, que é geralmente onde ela apresenta, ela já vem apresentando alto, e ela resolveu colocar tudo meio que junto nesse pacote de outubro e a previsão não é outra, 63,76, muito mais de 10 pontos de bilhões para cima e eu não tenho a menor dúvida que a divulgação de balanços vai ser muito mais. Então, Apple, o momento de comprar Apple é agora aproveitar que as ações hoje abriram a 115,3, abriram a 115,3, ou seja, está muito baixo o valor e nesse mês a gente vai ver elas ficarem bem mais caras. Então, o que é legal do In Season é que ele mostra como um gap, como uma porta em que a gente pode, na verdade, traders que já estão dentro ganharem mais dinheiro e traders que estão começando agora poderem entrar, fazerem lucros, engordarem suas contas para começarem novo ano fiscal, um novo ano de investimentos já com uma tranquilidade para poderem reinvestir ou para poderem ter muito mais, um balanço muito maior. Deixa eu colocar, eu quero apresentar para vocês agora o que que, vamos apresentar o seguinte, vamos apresentar um calendário econômico, como é que a gente faz um calendário econômico, como é que a gente pode ver o que que vai rolar no calendário econômico de outubro. Deixa eu colocar aqui para vocês, vamos abrir, tem um pouquinho de delay aqui na internet, na página de vocês aqui do YouMarkets, na página em inglês, eu não sei se na página em português, a página em português não tem, se eu não me engano, não tem mesmo, eu verifiquei, mas é só vocês, se vocês quiserem enviar pela nossa página, trocarem aqui para a língua inglesa, e aqui, nessa parte aqui de cima, vocês vão ter, nessa aba de traders, o calendário da divulgação de balanços, In The Seasons, clicou aqui, aqui vocês vão ver o calendário e a divulgação de balanços, vocês podem ver que quase todos agora em outubro, a gente teve BMW agora, a previsão da BMW foi de queda de 1.38, forecast dela, vocês podem observar aqui as datas, então, o que pode ser constatado nisso é que outubro é um mês forte, é um grande mês aqui, vai ter a Netflix, que está sendo super esperado, a gente está com corona, com quarentena, lockdown, todo mundo em casa, a gente sabe que a Netflix subiu para caramba, muito mais assinaturas na Netflix, muito mais dinheiro entra no Netflix, Netflix vai divulgar um balanço maior, com certeza vai ser uma compra, a IBM continua sendo pessoalmente a grande produtora de hardware, estava vendo hoje uma matéria maravilhosa na CNBC, falando exatamente sobre isso, como a IBM falando para nunca se vender ações da IBM, é um pouco apelativo, mas era muito boa a matéria falando sobre a empresa em si, a P&G, Procter & Gamble vai ter uma queda agora, porque a P&G entrou muito forte, a P&G tem, a P&G, a Procter & Gamble ela não produz somente o sabonete Ariel, como o seu hipoglós, mas produz a Chips Pringles, a Batata Pringles, ela é uma empresa que tem um conglomerado gigantesco e o que aconteceu foi simples com a P&G, a P&G ela teve, ela está com muito estoque, ela está com muito estoque e não está conseguindo na verdade, não está conseguindo fluidez de estoque, isso tem sido muito interessante, ela cresceu mais do que eu poderia, a Verizon, que eu acho uma empresa super de comunicação e tecnologia, bem, vocês vão ver aqui com todas as datas, vocês podem observar que as datas todas em outubro, um mês forte, a gente vai ter dias com quatro, cinco, divulgações no mesmo dia, a gente pega dia 27, você vai ter Harley Davidson, Lockheed Martin Corporation, McDonald's, Pfizer, Tesla, Deutsche Bank no dia 28, então vai ter dias no mês de outubro que vai ter divulgação de balanço de cinco empresas no mesmo dia, isso para vocês perceberem o quão agitado é o mercado no Early Seasons, e quão agitado é significa quanto de dinheiro pode ser feito nesse Early Seasons, a previsão é que nesse Early Seasons, esse ano a gente teve um resfriamento da economia do Corona, mas esse último Early Seasons, no total, a gente vai observar a previsão é que seja um Early Seasons muito bom para um ano como esse, a gente está observando a recuperação do mercado mesmo, assim, uma outra maneira, Volkswagen, dia 29, dia 30, Chevron, Chevron a gente está de olho também, a Exxon vai estar no dia 30 do 10, está levando uma pancadinha, a Exxon é uma grande produtora de combustíveis para o setor de aviação, se você não tem avião voando por causa do Corona, você vai ter um impacto em outras empresas tais, a Bayer, tem aqui, então, uma série de empresas acontecendo aqui, já no mês de novembro, segue até dezembro, Adidas, que é um ativo excelente, para quem quer fazer um investimento seguro a longo prazo, com uma rentabilidade fantástica, Adidas, Nike, Google, Apple, Walmart, está caindo também, porque as vendas online do Walmart estão encontrando agora para outros concorrentes enormes, como a Alibaba, que está no nosso portfólio, Aliexpress, Adobe, que a gente mostrou agora, Adobe foi interessantíssima, fez aquele acordo com a VMware, então, aqui, na nossa própria plataforma, você já pode achar várias datas da divulgação de balanços dessas empresas. de uma outra maneira, todo mundo aqui conhece investing.com, vamos colocar aqui, aqui no investing.com, a gente pode achar uma parte só de Inning Calendars, só para isso, dedicada a isso, aí aqui a gente pode colocar o que vai acontecer nessa semana, essa semana está fechando, é sexta-feira, mas next week, vamos lá, JP Morgan, que eu coloquei, Citi, que eu coloquei no dia 13, então, a gente vê a quantidade de companhias de capital aberto que vão divulgar o seu balanço em outubro, é quentíssima essa data, é uma data muito quente para o mercado, e a gente pode, vamos ver agora aqui o seguinte, tem Apple, como eu falei, no nosso portfólio, Tesla, nosso portfólio, das 130 e poucas empresas, 85% vão divulgar, então, para a gente e o market, é um momento assim, inspirador, assim, um momento de uma ambição positiva, de trazer lucro, de fazer lucro, né, o esperado para o momento de Inseasons é pelo menos um lucro adicional de 20%, né, vou mostrar para vocês isso também, mas, dependendo, você pode fazer 50% no Inseasons, dependendo dos assets, dependendo de como você opera, dependendo de como é o seu gerente de contas, com a relação que vocês têm, né, para, principalmente, quanto, quanto que é o aporte, né, eu quero mostrar para vocês uma outra tabela que eu fiz, os meus investidores, na maior parte dos meus investidores têm essa tabela, deixa eu mostrar aqui para vocês, e mostrar para vocês qual é o impacto de uma temporada de ganhos sobre o plano financeiro de vocês, isso é uma tabela, trader adora tabela, né, eu não sou diferente, sou, além de ser trader, eu tenho ascendente em virgem, o que me faz ainda que seja mais organizado nesse sentido, adoro planejamento, então aqui a gente tem uma tabela, se vocês, quem não tiver essa tabela, peça para o seu gerente de contas, ele tem, pode passar, para vocês poderem criar o planejamento financeiro, o planejamento de investimentos de vocês até um período de dois anos, né, vamos ver aqui, seguinte, para você entrar no mercado de ações, você que não está no mercado de ações, para você poder operar no mercado de ações, o mínimo para se entrar no mercado de ações é um aporte de 3 mil dólares, tá, 3 mil dólares é o mínimo para entrar no Earning Seasons, né, então eu vou colocar antes de tudo na nossa tabela, aqui o nosso capital, 3 mil, tá, e aqui a gente vai ver o que é, né, uma operação, operar 3 mil ao longo de dois anos, tá, sem nada, só fazendo as operações com a lucratividade, né, a lucratividade projetada, né, mensalmente, sendo conservador, claro, né, conservador no sentido de dar segurança ao investimento, né, sem passar por muitos riscos, a gente vê aqui que com o aporte inicial de 3 mil, em um ano, esses 3 mil viram 41,301.04, e em dois anos, esses 3 mil dólares viram 126.643.21 dólares, né, isso, limpo, limpo, né, e aí me perguntaram, né, o Marcos, que é um investidor que eu adoro, não sei se o Marcos está aqui hoje, está aí, Marcos, deixa eu ver se você está aqui, não estou vendo você aqui, mas a gente vai se falar daqui a pouco, a gente já tem reunião marcada, né, o Marcos, ele estava me perguntando, uma pergunta válida, Samuel, por que que a lucratividade vai abaixando, vai abaixando com o tempo? Eu falo, Marcos, porque quanto mais você vai ganhar, quanto mais lucro você vai fazer, você não precisa fazer tantas operações, né, o seu gerente de contas, ou você, o traders, não precisam fazer tantas operações, ou seja, não precisam arriscar tanto capital para poderem fazer um lucro, né, isso é o que dá segurança, a esse plano, né, enquanto no começo a gente tem 3 mil, um lucro de 30% vai fazendo, a gente fechar 3,900, se você tem 32, um lucro de 10%, aliás, um lucro de 12% aqui, aliás, essa tabela aqui, aqui é 12% também, pronto, corrigindo ao vivo, né, um lucro de 12%, né, vai ser maior do que o lucro que você ganharia, né, dos 3 mil com 30%, então não há necessidade de você fazer tantas operações, você vai fazer aquelas operações que são certas dadas para chegar no seu objetivo daquele mês, né, então aqui, 3 mil, aporte mínimo para entrar no mercado de ações, tá, entrou no mercado de ações, projetando aqui, 30%, 20, 15 para dar mais segurança, para você fechar o primeiro ano com 42.051, né, não conheço nenhum banco que faça isso, só para lembrar, tá, e em dois anos, você está fechando 128, 945, entrando com 3, né, agora, se eu somar, aqui no lado direito, nota de eventos, são os early seasons, né, são esses períodos, exatamente, em que a gente tem a divulgação de relatórios trimestrais, né, geralmente, a gente tem no mínimo, a gente prevê no mínimo, 20% de uma lucratividade adicional nesses períodos, né, então vamos pegar aqui, né, vamos botar os early seasons durante o ano, vamos somar a nossa lucratividade, 20, 30 aqui, 50, né, 20, 30 aqui, 50, né, 20, 30 aqui, vai observando ali no lado, né, o ano como é que vai ficando, em um plano de dois anos, 20, 20 aqui, 40, 20 e 15 aqui, 35, 20 e 12 aqui, 32, mais 22 aqui de novo, 32, 22 aqui de novo, 32, 20 e 10, 30, e o último early seasons num plano de dois anos, 30. então a gente estava aqui, operando nos early seasons, o nosso capital de 3 mil, em vez de fechar dois anos com 140 mil, você vai não estar fechando o ano com 582 mil, 394.09 dólares, dólares, né, no primeiro ano, operando os early seasons daquele ano, de 3 mil, não vai ser 10 mil dólares, vão ser 97 mil dólares, e 900, praticamente 98 mil dólares, então aqui nessa tabela, a gente consegue ver o impacto, que é um relatório trimestral, que é a divulgação de balanços, dentro de um plano financeiro, né, e um plano financeiro, é, né, conservador, 20%, lembrando, é uma taxa conservadora de ganhos no early season, é, muitos traders fazem 100%, né, dobram o seu lucro, dobram o seu balanço nesses períodos, né, agora a gente coloca 20% para não se arriscar, porque a gente não quer, a gente sabe que 3 mil é um capital pequeno, né, para você sobreviver com 3 mil dentro do, da, é um capital mínimo para se entrar, para você sobreviver, dentro do mercado de ações, com um aporte inicial de 3 mil, né, você precisa ser conservador, você precisa operar o pouquinho a pouquinho, ganhando ali para fechar exatamente o que você precisa, no caso, seus 30 mais 20, que viram 50%, todos os seus gerentes de contas sabem fazer isso muito bem, porque eles fazem isso para eles, né, não só para eles, porque muitos deles também trabalham para fundos de investimento e para empresas, né, aqui, por exemplo, a Sarah, né, a Sarah, a Belman, é uma investidora, está aqui ao vivo comigo, a Sarah é um das melhores traders que eu conheço, está o Henrique aqui comigo também, o Caldeira está aqui, né, pessoas que conhecem muito bem o que é operar num relatório trimestral, né, o que é operar uma divulgação de balanços, né, então, 20% numa divulgação de balanços, no Irne Seasons, é uma taxa muito tranquila de conseguir, com muita segurança, né, a menos que você queira vir e fala assim, ô, ô, Samuel, vamos, vamos, vamos cair para cima desse Irne Seasons, eu vou, quero arriscar mesmo, sabe, vamos botar, você consegue aí fechar para mim 50%, conseguir, a gente consegue, é claro, mas é óbvio que a gente sempre avisa que quanto mais a gente colocar numa operação, mais riscos tem, né, então, eu acho legal a gente, por exemplo, começando agora a 20%, que é a minha meta no Irne Seasons, obviamente que às vezes eu vou e tá, eu tenho uma segurança, eu tenho uma informação, pá, a gente arrisca numa operação, numa outra, mas para mim, né, então, a gente está vendo aqui o que é o impacto de uma Irne Seasons num plano financeiro, tá, agora vamos tirar de novo, né, para vocês observarem a volta, 3 mil, o mínimo para entrar, em um ano que são 97, 900, fecham dois anos com 582, 394, né, vamos botar aqui de novo, no puro, 30, vamos observando quanto é, sem operar Irne Seasons, 30, né, Samuel, diga, se você puder dar um pouquinho de zoom na planilha, que os números estão um pouquinho pequenos, para a gente conseguir entender, acho que vai ficar melhor para todo mundo, boa, boa, obrigada, imagina, foi uma boa dica, querida, brigadão, deixa eu ver aqui, agora também estou sem meu óculos, é verdade, como é que eu estou conseguindo ver isso aqui, sem meu óculos, cadê, tá, vamos ver o quanto a gente consegue melhorar, opa, vamos achar aqui um lado, foi demais, deixa eu baixar um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, para a gente poder, isso, colocar, melhorou, melhorou, será? ótimo, ótimo, valeu, ótimo, obrigada, então, então pessoal, agora, para vocês poderem ver melhor, está aqui, vou separar aqui de novo, um 20 com 20, vamos, tá, vamos diminuir, voltando, o que é operar, sem o Earning Seasons, e com o Earning Seasons, no seu financeiro, então dá para ver o que é o impacto agora, de um Earning Seasons, no seu plano, no seu plano financeiro, a ideia é essa, capital mínimo, 3 mil, tem, lembrando, que 3 mil é o mínimo, se quanto a qualquer investimento, é que nem abrir uma loja, você vai abrir uma loja, com 3 mil, 3 mil é um determinado tipo de lucro, que você vai ter de volta, se você tiver, 10 mil, é outro lucro, se você tiver, 15 mil, outro lucro, vamos botar, 35 mil, uma conta Platinum, da E-Markets, é outro lucro, a gente já vendo aí, e a conta SN, que é a nossa maior conta, aporte 50 mil, são no puro, dá isso daqui, vamos pegar uma conta SN, para vocês verem aqui, uma conta SN, entrando com 50 mil dólares, de aporte, vamos operar os Earning Seasons, com o mínimo, de lucratividade adicional, de novo, para vocês poderem ver, 50, e vão olhando, o que vai acontecendo, 50, 40, 35, 32, 30, 30, 30, 30, 30, isso é o que a gente faz, é isso que a gente faz, no E-Markets, em períodos, de divulgação de balanço, a gente entra com uma conta, uma conta ICN, uma conta SN, spread 1.0, custa 50 mil, é um investimento, que operando com os Earning Seasons, sendo bem conservador, com operações bem seguras, de 20%, em um ano, você está com 1.631.000 dólares, em dois anos, já são quase 10 milhões de dólares, é isso, para vocês terem uma ideia, essa tabela é muito interessante, falando sobre essa tabela, vocês podem pedir para o gerente de contas, de vocês mandarem, para vocês poderem fazer em casa, como, é uma tabela interessantíssima, porque aqui você pode colocar, um planejamento financeiro, para dois anos, dos seus investimentos, aí você pode colocar assim, ah, eu coloquei 3.000, então, estou gostando do resultado, nesse terceiro mês, eu vou colocar aqui, vou fazer um aporte de mais, gostando do resultado, vou botar 5.000 aqui, pá, você já viu uma diferença no resultado, aí eu quero, não, estou precisando fazer um saque, tive alguma questão, uma emergência, vou tirar agora, 7.000 do meu capital, e aí você já vê também, o impacto que isso causa, sobre o seu capital, e aqui você pode planejar, o seu investimento, aí por dois anos, com uma facilidade, uma tabela simples de Excel, fácil de operar, pessoal, se tiver dúvidas, eu vou abrir para perguntas agora, vamos finalizar aqui, lembrando, que a gente começa, o nosso Ernie Seasons agora, e agradecer a todos, que estão presentes aqui no seminário, mas também a todos, que vão ver o vídeo em casa, falem com o gerente de contas de vocês, aqui a gente tem alguns aqui presentes, não tem a Sara, e tem o Henrique, procurem o seu gerente de contas, perguntem para eles, como é que funciona o Ernie Seasons, como é que faz para a gente operar, o que pode ser feito, lembrando que aí o Markets tem linhas de crédito também, para poder ajudar os investidores a aumentarem aí a sua rentabilidade, os seus aportes, então é isso pessoal, aproveitem, boa caçada, outubro é um mês de caçada, e vamos lá, vou agora parar de gravar, fechar a gravação, e vou abrir para perguntas, tá bom? Então um abraço grande, Samuel Goldenstein, está indo e o Markets,